O nome verdadeiro dele é mesmo João Pedro Fonseca. Pelo menos a carteira de identidade que o tio ele achou é de verdade. Alguma coisa tinha que ser, né, pai? Ele é de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e com a carteira de identidade a polícia fez uma busca, descobriu que tem um mandado de prisão preventiva contra ele, porque ele fugiu de um flagrante. A polícia de lá achava, inclusive, que ele estava na Bolívia. Ele veio pra cá escondido, pra fazer algum dinheiro, contato, pra ir pra Europa. Ele confessou tudo, João. O que ele fez em Corumbá? O Jonas tem certeza que você quer saber disso? Pai, eu quero saber de tudo. Ele roubou uma mulher mais velha, viúva de um fazendeiro. Ele foi flagrado abrindo o cofre. Ele tinha um caso, Mato Grosso. Pelo que a polícia apurou, o Joana, ele também era garoto de programa. Minha filha. Você. Mãe, depois. Depois, por favor. Mas, mas é a loja. Os dois cúmplices dele, que deram golpe com ele, já estão presos. E eles parecem moravam lá com ele, no catete, na casa de cômodo, pensavam, cortiço, sei lá. Joana, nunca foi demolida. Ele armou tudo pra se mudar lá pra casa. O pior é que ele fez de um jeito que parecia ideia sua. O contrato de aluguel da loja é falso, né? A polícia vai ainda investigar como é que esses sujeitos conseguiram falsificar tudo até selo de cartório. Joana, você não pode se culpar por nada disso. Não é melhor você voltar pra casa? Joana, o delegado autorizou uma conversa sua com o Humberto, como você pediu, na presença de um policial. Não, não, pelo amor de Deus, ela não pode ficar com esse marginal sozinha, não pode. Eu também não gostei da ideia. Mas deve ser importante pra Joana, então resolvi pedir. Calma. Você quer o que comigo? Eu só quero te fazer uma pergunta, Humberto. João Pedro. Por que eu? Você quer saber mesmo por quê? Quero. Você foi a primeira que me deu uma hora quando eu cheguei no Rio. Só por isso. Você nunca sentiu nada por mim? Claro que sentia. Você não é lá o tipo de mulher que eu gosto, mas é ajeitosa, é gatinha. Se fosse um bagulho, não ia dar pra encarar, não. Nem por todo o dinheiro do mundo. Eu sou exigente. E todas aquelas coisas que você me dizia quando a gente tava junto, quando a gente fazia amor, era tudo mentira. Tudo, tudo, não. Você é gostosa pra burro. E eu te curtia. Você também era fácil de levar. Não dava trabalho nenhum. Foi eu logo entregando tudo. Porque tava separando a grana pra abrir a locadora. Eu só ficava de saco cheio quando você vinha com aqueles papos de nossa vida, nosso futuro. Mas aí eu pensava na grana, me enchia de paciência, te dava uns beijinhos e ia aguentando. Então quer dizer que se eu não tivesse sido a primeira a te dar mole, qualquer outra garota serviria pros seus planos? Eu já disse que bagulho eu não encaro. Olha só, eu não tive papai e mamãe me dando mole na vida, não. Me dando casa e comida, tá sabendo? A minha vida foi dura. Engraçado. Eu não sou amarrado em você. Mas até que eu vou sentir falta da sua... Você quer saber por que eu vim até aqui falar com você? Pra eu guardar bem na minha memória a sua cara. E não deixar nunca mais que nenhum outro ladrãozinho de quinta se aproxime de mim. Pelo que me disseram, vocês são todos muito parecidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.